O que é isso, meu amiguinho? O que é, Chico? Só porque passa uma noite mal dormida assim, você não pode ficar assim nessa tristeza, Chico. Eu não preguei os olhos um minuto sequer, Nicole. Por quê? Pensando na vida, né? É, pois sim. Quando isso acontece, a gente fica assim deprimido mesmo, mas passa logo, Chico. Não passa nada, Nicole. Não passa não, viu, Nicole? Eu olho a minha volta e o que eu vejo? Só gente alegre, só gente feliz. Pote, deposite sua vontade na urna. As crianças pedem socorro. No Brasil, 6 milhões de crianças são vítimas de maus tratos por ano. Globo Repórter, amanhã, depois de Vale Tudo. Assista agora, Momento do Voto. E logo depois, Sessão da Tarde com o filme A Filha da Pecadora, programa livre. Exposição Gaudí Miró, no Paço Imperial. Conheça de perto a obra desses dois gêmeos da Catalunha. Até domingo, no Paço Imperial, Praça 15. Neste sábado, Matt recebe uma proposta de casamento. Enciumado, David tenta reconquistar o coração da gata. Ele estava todo chique, barbeado, como se quisesse causar boa impressão. A gata e o rato. Neste sábado, uma e meia da tarde. Rede Global Oferecimento Perdigão, a marca que confia no que faz. E Tramontina Inox, as melhores panelas dos últimos tempos. O primeiro país a usar uma cédula eleitoral foi a Austrália, em 1856. No Brasil, o voto secreto foi introduzido na Constituição de 1934. Mas foi só com o fim do Estado Novo que os brasileiros puderam exercer o voto secreto pela primeira vez. É a justiça eleitoral quem garante o sigilo do voto, confeccionando e distribuindo as cédulas oficiais. Esta é a cédula para as eleições municipais deste ano. Do lado esquerdo estão os nomes dos candidatos a prefeito em cada município. A ordem dos nomes foi determinada por sorteio. O nome do vice-prefeito não consta da cédula eleitoral. No lado direito, há um espaço para o eleitor escrever o nome do candidato a vereador ou o número dele. Logo abaixo, há uma relação dos partidos registrados para as eleições deste ano. Em todo o Brasil, são 31 partidos, mas nem todos concorrem em todos os municípios. Se o eleitor quiser votar só na legenda, basta marcar com um X a sigla do partido. Oferecimento Perdigão, a marca que confia no que faz. E Tramontina e Nox, as melhores panelas dos últimos tempos. Direitos Humanos, agora, juntos no Brasil. Marcando 40 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Espetáculo Único, dia 12 de outubro, no Palmeiras, em São Paulo. Ingressos no Rio, Farm de Amoedo 43. Apoio, Rede Globo. A Grande Orquestra Mantovani, em discos e fitas, som livre. Vem aí, Criança Esperança. Pense na criança e o que você pode fazer por ela. No ar, mais um campeão de audiência. Sessão da tarde. Oferecimento 273-7373. Insatifone, especialista em cupim, sua garantia em medetização. A Filha da Pecadora Versão Brasileira DKS 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 Obrigado.